Fala pessoal, ó, estamos no outro dia aqui, o furacão que depois virou tempestade aqui, o Kix, passou aqui pela Europa Ó, hoje já tá um clima normal, tudo bem, vamos passar aqui de novo ali no Rio, ver aqui no setor de eventos aqui Onde que faz eventos aqui da nossa cidade aqui, vou mostrar pra vocês É, acho que aqui na Europa, ah, tem muita destruição, árvore, rio imundado, alerta, porque muita chuva, chuva demais, né Outra coisa que aconteceu, teve uma morte, né, infelizmente, na França, de uma senhora Eu até postei lá no meu Instagram, mas eu acho que eu vou ver se eu coloco aqui nesse vídeo aqui do ladinho aqui, ó Vou colocar aí do ladinho aqui, é, vou colocar pra vocês, agora eu vou mostrar pra frente Tô passeando aqui com o meu filhão, o Matheus, e com o meu dog, né, o Milão Vocês estão aqui, eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui pra frente Eu vou mostrar, mas graças a Deus passando tudo bem aqui Agora, lá nos Estados Unidos também, né, que Deus abençoe lá, porque lá o furacão passou dentro aqui Ele passou meio que no mar E aí deu uma aliviada, só deu muita chuva, né Vou mostrar de frente aqui pra vocês Ó, tô de frente daquela porta do vídeo de ontem, quem não assistiu o vídeo de ontem Que eu tava andando de noite aqui, tava bastante chuva, tava tudo aqui É, aí, ó, agora já tá seco Ó, choveu a noite, mas agora de manhã já acordou, assim, eles já estão guardando ali, ó Eles já estão até guardando ali, então O saco, ó, voltando Ontem, ó, acho que eu tinha mostrado pra vocês, ó Eles colocam lá na porta, lá também, ó Deixa eu aproximar, ó Ali é o salão de eventos, ó Tá lá na porta, vocês viram? E aí já estão carregando lá, já estão finalizando Aqui eles colocam em todas as portas E aqui, ó, você vê, ó Cada prefeitura, os caras trabalham Aqui tem funcionário pra caramba Olha que bonito Gente, ó, você vê como que aqui é organizado esse trem, né Você vê, ó, o rio ali eu já tô vendo que tá cheio, gente Olha o parquinho dos cachorros aqui, ó Que top que é O chafariz Daqui a pouco o chafariz já Já finaliza ali Porque quando começa esse período Querendo mais pro final do ano que vai nevar Eles, eles desligam Deixa, ó, o dog O dog sai bagunceiro Ele tem chicado E aqui meu filho, o Matheus Eles passeiam todo dia É, quando não tá chovendo Eu não passei com o Matheus Mas o Milão, que é o meu dogzinho O passeio dele não vai não Mais bonito Aí, gente, ó Aqui os caras fazem festa também, viu Esse palco tá desde o ano passado aqui Todo mês tem alguma coisa aí Os caras já tão querendo fazer um fixo Porque faz tanta festa Agora nós vamos ali no rio, ó Vou mostrar também um parquinho de caminhada pra vocês É, os caras querem organizar, gente A verdade é essa Depois você vem pra cá Você gosta de morar aqui É, mas pela organização É, mas pela organização Ó, que bonito daqui É de fazer caminhada, né Pra tu Eu tô vendo que Que tuveu bastante, ó Você vê que o parque aqui De noite tá toda mudada Mas aqui não tem nenhum carro Você sabe que mudou Mas, olha O rio tá cheio Vamos passear aqui Que a gente é A gente é desses, né Vai onde que tá moiado Mas foi água pra caramba, ó O rio tá Ele veio até na borda Que chovou, ó Do outro lado Daí encheu bastante, ó Ali na ponta Ali, ó Bem do lado da ponte É um restaurante argentino Mas você pode ver Que ele é um pouquinho mais alto E aqui nós estamos Deixa eu voltar no Tipo E aqui nós estamos As proteções do povo E é mais baixo Então lá no restaurante argentino Que é Só que ali Tem uma casa ali pra baixo Esse mundo ali Só o murinho ali Que tá aguentando Sei lá Eu ia fazer esse muro maior, né Eu ia fazer um muro de proteção maior Pra você ver, gente Mas chuva veio aqui, ó A gente dá tudo molhado aqui Além da chuva A água passa, ó Água Ela escoou pra cá Eles já fazem isso Pra você ver, ó Já tá no nível aqui, ó Tá bem Bem forte mesmo Deixa eu ampliar aqui, né Fica na... Ó Bem amplo pra vocês Tá Chuva Agora nós vamos andar Ó Eu vou ali na outra parte ali Que é na parte que é tipo Uma caída dada Vamos embora lá Pra ver como que tá lá Ó Isso é a visão aqui de cima da ponte A gente vai ali na outra parte ali Aqui o restaurante A gente já falou Até a ponte Os caras colocam as florzinhas Que aí direita É a nossa cidade É a pequenininha da nossa cidade Mas é bem organizada Bora lá no outro ponto do rio lá Aí gente, ó Aqui já tá com a barreirinha Que nem tava lá no outro parquinho De mudação Agora nós vamos ali na frente Ó As casinhas bonitas Um jaguarzão aqui Tem uns carros top O dia desse Vou começar a mostrar Tem a Lamborghini aqui Do lado de casa Tipo, é na... É na zona industrial da minha cidade A Lamborghini Tem mais a Porsche Acho que a Maserati é também A Mercedes Aí tem a Cupra A Choda A Seat Ela tem a Volkswagen Acho que... A Volkswagen não É que tem só oficina Dos busões da Volkswagen Então tem tudo aqui Na zona industrial Aqui da minha cidade Tem a Tesla Tem a Opel A Citroën A Peugeot Igual a de vocês aí Só que tem uns carrinhos diferentes Ó Ali é a creche da minha comuna E minha comuna é aqui É bonitinha aqui Ó E aqui o rio O rio O nome de que mundo Que eles falam É aqui do lado Só que aqui o povo aqui Das casas aqui, ó Já tirou as barreiras Então Você pode ver que Do ladinho ali Tem uns trem Pra eles colocarem as barreiras Povo que protege mesmo E minha comuna É atrás desse prédio Isso daqui é a creche Mostrar o rio ali Pra... Até uma faixinha vermelha Aqui, ó Mas é... Pra não chegar perto Mas tá cheio Aqui embaixo tá cheio, ó Bora lá Que eu vou mostrar pra vocês Aqui Aqui pelo menos Mas porque aqui tem tipo Uma queda d'água Que eles... Deixa eu... É Não sei se é o zinho Como que é Mas é... Vou ali mostrar pra vocês Aí, ó Aqui Aqui já tá Tá mais Já encheu Aqui, ó Aqui é o fundo da creche ali Aqui da minha cidade E aqui o riozão Já vem aqui E aí no fundo dela Passa a creche Deixa eu filmar aqui Pra vocês agora, ó Já colocou Porque aqui é estacionamento Já pros carros Não passarem Fazer o balão ali Mas... Ah, deixa eu aproximar Ali é onde que é tipo Uma usininha É onde que passa água E aqui é a queda d'água Porque se encher muito Ali passar na usina ali do rio, né Que negócio, mas Ficou bem, 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 bem Cheio mesmo Aqui é tudo estacionamento Desse botão Até a faixinha Aqui é organizada E a creche é toda bonitinha Olha Olha, gente Aqui foi... Não foi tão forte assim, não É, galera Não foi tão forte dessa vez, não O furacão, graças a Deus, né Teve só a senhora ali na França Que faleceu, infelizmente, né Mas muita queda de árvore Muita enchente Pode ver aí Tá tudo bloqueado aí Mas... É... Passou... Passou de boa, graças a Deus Bora... Correr atrás aí do dia de hoje Foi tão de que, né Eu tinha que falar pra vocês Agora eu fiz minha carta de ônibus Amanhã, bora ver se amanhã eu gravo Pra vocês Semana que vem eu tento é formação Formação de segurança É umas coisas aqui da Europa Depois eu explico mais no vídeo amanhã Então, um abraço aí Só atualização pra vocês, né O povo tá perguntando É... Até coloquei ontem E tava como um furacão no mar Quando chegou aqui na terra ali Perto da Espanha com a França Que ele passou aqui no meio Na divisa aqui com a Inglaterra, né Que é o... É... Ele virou o furacão tropical E agora já passou só pra tempestade E já tá subindo lá pro... Polo Nórtico, né Bora ver se vai... Qualquer coisa mais Forma pra vocês Um abraço Até o próximo vídeo aí Um vídeo falando do busão Um abraço Até o próximo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço